Música Estamos com o Padre Adilton, que é reitor da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Padre, fale conosco um pouco sobre a expectativa da festa de hoje, onde teremos processão, várias missas, iniciaram desde as 5 da manhã e também dos dias que se passaram, da novena. Queria que o senhor falasse um pouco pra gente dessa festa linda de Nossa Senhora da Conceição Padroeira da Bahia. Como você disse, essa festa é sempre linda, porque a festa da Virgem Maria é a festa daquela que nós, que somos católicos, acreditamos ser a Mãe de Deus, o Jesus Cristo é Deus e a Mãe da Igreja. É a festa de uma mãe e, geralmente, um filho e uma filha equilibrado psicologicamente, ele é grato por sua mãe, ele ama a sua mãe, ele é feliz com a sua mãe. É interessante, dia das mães, o grande presente não é um presente concreto, o maior presente para uma mãe é a presença do filho e da filha e o respeito. Então, a novena foi muito bela. Eu percebi que a participação foi maior do que o ano passado, uma liturgia bem preparada e tivemos esse ano também a experiência com o Facebook, que é algo evangelizador, a beleza também das fotos, porque tudo isso é evangelização, tudo isso divulga a festa da Padroeira Bahia. A minha expectativa, ou a nossa expectativa, é que mais só de apolitamos, mais irmãos e irmãs da Cristina Valdez e da Bahia pudessem participar. É claro, a missa da segunda manhã, lotada, às seis horas da manhã, lotada. Esperamos que a missa acampar, tenha muita gente, e que isso faça com que aqueles e aquelas que, porventura, não vieram esse ano, façam esforço, na alegria, de participar no próximo ano. Meu sonho é que aqui um dia se torne um Belém do Pará, Sírio Nazaré, que são quase 3 milhões de pessoas participando, 2 milhões e 600 mil pessoas, mas as cidades se envolvem, as pessoas se envolvem, vai gente no Brasil todo para aquela festa em honra da Virgem Maria, Mãe de Deus. Então espero que esse dia seja um dia de muita gente, de muita alegria, de muita paz, e se encerra somente esse dia da tarde. Essa missa que, desse título, Missa da Amizade, é o décimo primeiro ano que celebramos a Missa da Amizade. É mais calma, é mais serena, onde titulo os amigos e amigas de Nossa Senhora, amigos e amigas dessa Basílica, amigos e amigas do Padre Adilton. Convido também você a participar também da Missa da Amizade. Hoje, 17 horas, vim agradecer a Deus e vim agradecer a Padroeira da Bahia por todas as graças que são derramadas no céu sobre nós, Nossa Senhora da Conceição da Praia. Padre, com relação ao poder público, como é a festa da Padroeira do nosso Estado, a Padroeira da Bahia, o senhor teve apoio do governador, apoio da Força Política nessa festa? Esse apoio tem aumentado, da Prefeitura, também do governador do Estado, e da Prefeitura tivemos várias reuniões com vários setores da Prefeitura, a iluminação, a questão da saúde, a questão da transa ao ador, para que saíssem tudo direitinho, até com a associação dos barraqueiros, e também com o governador ontem, foi o dia, a noite da governadoria, e ele mandou ser representante e nos deu a bela notícia de que breve, a partir de janeiro, irá fazer a limpeza externa da igreja, porque há anos precisava dessa limpeza, muito cara, então isso foi um grande presente. Então a gente agradece ao governo estadual, à Prefeitura Municipal, pelo apoio, porque a festa não é somente dos católicos, é uma festa da nossa cultura, então é uma festa que alegra o coração dos baianos, dos sotopolitanos. Então isso é importante, a união de todos, que se ajude às festas populares do nosso Estado e da nossa cidade. Então muito obrigado a toda ajuda.